A EF e a Fundarte vão realizar um sarau com os alunos do curso de dança e também da música. A Gorete Junks é secretária da EF e vai falar um pouquinho mais a respeito deste assunto. Gorete, quando que vai acontecer então este sarau? Nesta quarta-feira, dia 25 de setembro, às 19h30, no Teatro Terezinha Petricardona, na Fundarte. Para ter acesso então ao teatro, como que as pessoas podem fazer? Este sarau é a segunda edição este ano e ele tem dois objetivos. Um é mostrar o trabalho dos alunos, sempre, e outro é arrecadar recursos aqui para a associação. Então, são ingressos a partir de R$ 10,00 que já estão à venda. Estes ingressos estão à venda aqui na Fundarte mesmo? Na sala da associação, que fica no segundo andar da Fundarte e no caixa da Fundarte. Muito obrigada, Gorete. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.